Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Madras Editora apresentam A Origem das Espécies e a Seleção Natural de Charles Darwin Marrado por Carlos Oliveira Descrição Histórica Do progresso da opinião sobre a origem das espécies anterior à publicação da quinta edição desta obra. Apresentarei aqui uma descrição breve do progresso da opinião sobre a origem das espécies. Até pouco tempo, a grande maioria dos naturalistas acreditava que as espécies fossem produções imutáveis, criadas de forma separada. Essa visão foi habilmente sustentada por muitos autores. Outros, por sua vez, acreditavam que as espécies sofrem uma modificação e que as formas de vida existentes são descendentes por geração verdadeira de formas pré-existentes. Deixando de lado alusões ao assunto nos escritores clássicos, como Aristóteles em seu Physicae Após observar que a chuva não cai para fazer crescer o trigo do fazendeiro, mais do que cai para danificá-lo, quando ele debura os grãos na eira, aplica o mesmo argumento à organização e acrescenta, como traduzido pelo Sr. Claire Gris, quem primeiro me mostrou as passagens. Logo, o que impede as diferentes partes corporais de ter essa relação acidental na natureza? Como os dentes, por exemplo, crescem por necessidade, sendo os da frente afiados, adaptados a dividir, e os molares planos, úteis para mastigar o alimento. Como eles não foram feitos para esse fim, foi resultado de um acaso. Da mesma forma, como em outras partes, nas quais parece existir uma adaptação a um fim. Sempre, portanto, que todas as coisas juntas, isto é, todas as partes de um todo, aconteciam como se fossem feitas para um fim, eram preservadas, sendo constituídas apropriadamente para uma espontaneidade interna, e todas as coisas que não fossem assim constituídas, pereciam e ainda perecem. Vemos aqui o princípio da seleção natural vagamente demonstrado, mas o pouco que Aristóteles compreendia sobre o princípio pode ser visto em outras observações sobre a formação dos dentes. O primeiro autor que na era moderna tratou disso com o espírito científico foi Buffon. Mas como suas opiniões oscilaram muito em diferentes períodos, e ele não aborda as causas ou meios da transformação das espécies, não preciso entrar em detalhes aqui. Lamarck foi o primeiro homem cujas conclusões sobre o assunto despertaram muita atenção. Esse naturalista, merecidamente célebre, publicou suas visões pela primeira vez em 1801, ampliou-as em 1809 em seu Filosofie zoologique e, posteriormente, em 1815, na introdução da Histoire naturelle desanimaux São Vertebre. Nessas obras, defende a doutrina de que todas as espécies, inclusive o homem, descendem de outras espécies. Ele foi o primeiro a chamar a atenção à probabilidade de todas as mudanças, tanto no mundo orgânico como no inorgânico, serem resultado de uma lei e não de intervenção milagrosa. Lamarck parece ter chegado a essa conclusão sobre a mudança gradual das espécies, principalmente pela dificuldade em distinguir espécies e variedades, pela gradação quase perfeita de formas em certos grupos, pela analogia das produções domésticas. A respeito dos meios de modificação, ele atribuiu algo à ação direta das condições físicas da vida, algo ao cruzamento de formas já existentes e muito ao uso e desuso, isto é, aos efeitos do hábito. A esse fator, ele parece atribuir todas as belas adaptações da natureza, como o pescoço comprido da girafa para procurar alimento nos galhos das árvores. Mas ele também acreditava em uma lei de desenvolvimento progressivo e como todas as formas de vida tendem a progredir para explicar a existência atualmente de produções simples, ele sustenta que essas formas são geradas espontaneamente. Obtive a data na primeira publicação de Lamarck, da excelente história de opinião sobre esse assunto de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire naturelle générale de 1859. Nessa obra, é apresentado um relato completo das conclusões de Buffon sobre esse mesmo assunto. É curioso como meu avô, doutor Erasmus Darwin, antecipou bem as visões e as bases errôneas da opinião de Lamarck em seu livro Zoonomia, publicado em 1794. De acordo com Isidore Geoffroy, não há dúvida de que Goethe foi partidário extremo de visões semelhantes como é apresentado na introdução a uma obra escrita em 1794 e 1795, mas não publicada até bem depois. Ele observou exatamente Goethe als Naturforscher, Von Doutor Carl Medin, que a questão futura para os naturalistas será como, por exemplo, o gado conseguiu seus chifres e não para que eles servem. É um exemplo bem singular da maneira na qual visões semelhantes surgem ao mesmo tempo de Comegut na Alemanha, Darwin na Inglaterra e Geoffroy Santiller, como veremos imediatamente na França, chegaram à mesma conclusão sobre a origem das espécies nos anos de 1794 e 1795. Geoffroy Santiller, como está em sua biografia escrita por seu filho, suspeitou em 1795 que as espécies como as conhecemos são várias degenerações do mesmo tipo. Foi apenas em 1828 que ele publicou sua convicção de que as mesmas formas não foram perpetuadas desde a origem de todas as coisas. Geoffroy parece considerar sobretudo as condições de vida ou Mondambiá como a causa da mudança. Ele tomou cuidado ao tirar conclusões e não acreditava que as espécies existentes agora sofrem modificações e como acrescenta seu filho, é portanto um problema reservado inteiramente ao futuro, supondo mesmo que o futuro se ocupará dele. Em 1813, o doutor W. C. Wells leu perante a Sociedade Real relato de uma mulher branca cuja pele tem pontos semelhantes à pele de um negro. Mas esse texto só foi publicado quando seu famoso texto Dois Ensaios sobre Lágrimas e Visão Única apareceu em 1818. Nesse texto, ele reconhece claramente o princípio da seleção natural, sendo este o primeiro reconhecimento indicado, mas ele o aplica apenas às raças humanas e somente a certos caracteres. Após observar que negros e mulatos têm imunidade a certas doenças tropicais, ele observa, primeiro, que todos os animais variam de certo modo, e segundo, que os agrônomos aprimoram seus animais domésticos pela seleção. E então, ele acrescenta que o que é feito nesse último caso pelo método parece ser feito com a mesma eficácia, embora mais devagar pela natureza, na formação das variedades da humanidade adaptadas à região em que habitam. Dentre as variedades acidentais de homens que ocorreriam entre os primeiros poucos e dispersos habitantes das regiões centrais da África, algumas adaptar-se-iam melhor do que as outras ao aguentar as doenças da região. Essa raça consequentemente se multiplicaria, enquanto as outras diminuiriam. Não apenas por sua inaptidão de suportar os ataques das doenças, mas também por sua incapacidade de competir com seus vizinhos mais vigorosos. Imagino que a cor de sua raça, pelo que já foi dito, seja negra. Mas, existindo ainda a mesma disposição em formar variedades, uma raça ainda mais negra ocorreria com o tempo e como a raça mais negra seria melhor adaptada ao clima, essa seria, no fim, a mais prevalente, se não a única na região específica onde se originou. Ele também aplica as mesmas visões aos habitantes brancos de climas mais frios. Agradeço ao Sr. Ruali, dos Estados Unidos, por chamar minha atenção por intermédio do Sr. Brice para a passagem anteriormente mencionada na obra do Dr. Wells. O honorável reverendo W. Herbert, mais tarde, deão de Manchester, no quarto volume de Transações de Horticultura de 1822 e em sua obra sobre as Amarilidáceas de 1837, declara que experimentos da horticultura estabeleceram, além da possibilidade de refutação, que as espécies botânicas são apenas uma classe de variedade maior e mais permanente. Ele aplica a mesma visão aos animais. O deão acredita que espécies únicas de cada gênero foram criadas originalmente em uma condição bem plástica e produziram principalmente pelo intercruzamento, mas também pela variação, todas as espécies existentes. Em 1826, o professor Grant, no parágrafo conclusivo em seu famoso texto Edinburgh Philosophical Journal, volume 14, sobre a espécie Spondula, declara acreditar que as espécies descendem de outras e se aprimoram no decorrer da modificação. Essa mesma visão foi apresentada em sua 55ª palestra, publicada na Lancet em 1834. Em 1831, o Sr. Patrick Matthew publicou sua obra sobre madeiramento naval e arboricultura, na qual apresenta exatamente a mesma visão sobre a origem das espécies como aquela a qual aludirei a seguir, proposta por mim e o Sr. Wallace no Linian Journal e como ampliada neste volume. Infelizmente, a visão foi apresentada muito brevemente pelo Sr. Matthew em passagens esparsas em um apêndice a uma obra sobre outro assunto de modo que passaram despercebidas até o próprio Sr. Matthew chamar a atenção e a ela na Gardner's Chronicle em 7 de abril de 1860. As diferenças entre a minha visão e a do Sr. Matthew não são de grande importância. Ele parece considerar que o mundo estava quase despovoado em períodos contínuos e foi reabastecido e demonstra como alternativa que novas formas podem ser geradas sem a presença de qualquer molde ou semente de agregados antigos. Não sei bem se entendo algumas passagens, mas parece que ele atribui muita influência à ação direta das condições vitais. Ele viu com clareza, entretanto, a força completa do princípio da seleção natural. O célebre geólogo e naturalista Von Burgh em seu excelente texto Descrição Física das Ilhas Canárias de 1836 expressa sua crença de que as variedades se transformam aos poucos em espécies permanentes não mais capazes de intercruzamento. Rafnesk em Nova Flora da América do Norte publicado em 1836 escreveu o seguinte Todas as espécies já foram variedades e muitas delas tornaram-se espécies assumindo caracteres constantes e peculiares. Mas, adiante, ele acrescenta exceto os tipos originais ou ancestrais do gênero. Em 1843 e 1844 o professor Haldeman Boston Journal of Natural History United States volume 4 apresentou argumentos contra e a favor da hipótese do desenvolvimento e da modificação das espécies. Ele parece tender para o lado da mudança. Vestígios da criação apareceu em 1844. Na décima edição revista e ampliada em 1853 o autor anônimo diz A proposição determinada após muita consideração de que as várias séries de seres animados dos mais simples e velho aos mais superior e recente são sob a providência divina resultado primeiro de um impulso concedido às formas de vida desenvolvendo-as em épocas determinadas pela geração culminando nas dicotiledôneas e nos vertebrados superiores após passar por poucos níveis de organização marcados geralmente por intervalos de caráter orgânico que achamos ser uma dificuldade prática ao determinar afinidades segundo de outro impulso ligado às forças vitais tendendo no decorrer das gerações a modificar estruturas orgânicas de acordo com circunstâncias externas como o alimento a natureza do habitat e agentes atmosféricos sendo estas as adaptações do teólogo natural o autor parece acreditar que a organização progride por saltos repentinos mas os efeitos produzidos pelas condições de vida são graduais ele defende com força a tese geral de que as espécies não são produções imutáveis mas não vejo como dois supostos impulsos explicam cientificamente as várias e belas coadaptações vistas na natureza não vejo que compreendemos assim como por exemplo um pica-pau adaptou-se a seus hábitos de vida a obra com seu estilo poderoso e brilhante embora mostre nas primeiras edições pouco conhecimento preciso e grande necessidade de cautela científica teve de imediato grande circulação na minha opinião fez um ótimo serviço nessa região ao chamar atenção ao assunto acabar com o preconceito preparando assim o terreno para a recepção de visões análogas em 1846 o geólogo veterano MJ Damolius Dalloy publicou em um ensaio excelente mas curto Boletan de Lacat Roy Bruxelas sua opinião de que é mais provável que novas espécies sejam produzidas pela descendência com modificação do que terem sido criadas em separado o autor divulgou sua opinião pela primeira vez em 1831 o professor Owen em 1849 Natureza dos Membros escreveu o seguinte a ideia arquetípica manifestou-se na carne sob tais modificações diversas neste planeta muito antes da existência dessas espécies animais que a exemplificam a quais leis naturais ou causas secundárias a sucessão e a progressão ordeiras desses fenômenos orgânicos estão submetida nós ainda não sabemos em seu discurso Associação Britânica em 1858 ele fala do axioma da operação contínua do poder criativo ou da transformação ordenada de seres vivos mais adiante depois de referir-se a distribuição geográfica acrescenta esses fenômenos abalam nossa confiança na conclusão de que o Apteryx da Nova Zelândia e o Lagópode da Inglaterra foram criações distintas dessas ilhas respectivamente além disso é sempre bom lembrar que para um zoologo a palavra criação significa um processo que não conhece ele reforça essa ideia acrescentando que quando casos como o do Lagópode são enumerados pelo zoologo como evidência da criação distinta do pássaro dessa ilha expressa que ele não sabe como o Lagópode apareceu apenas lá indicando também por esse modo de expressar essa ignorância sua crença de que o pássaro e a ilha devem sua origem a uma grande causa criativa inicial se interpretarmos essas afirmações feitas no mesmo discurso uma pela outra parece que esse eminente filósofo teve em 1856 sua confiança abalada de que o Apteryx e o Lagópode apareceram primeiro em seus respectivos lares ele não sabe como ou por algum processo que ele não conhece esse discurso foi apresentado depois dos ensaios pelo senhor Wallace e por mim sobre a origem das espécies a que me refiro agora e foi lido diante da Linian Society quando a primeira edição dessa obra foi publicada foi ludibriado de tal forma como muitos outros por expressões como a operação contínua do poder criativo que considerei o professor Owen com outros paleontólogos convencidos da imutabilidade das espécies mas parece Anatomy of Vetebraids volume 3 que isso foi um erro absurdo da minha parte na última edição dessa obra inferi e isso ainda parece certo para mim a partir de uma passagem começando com as palavras sem dúvida a forma da classe etc e bit volume 1 que o professor Owen admitiu que a seleção natural pode ter feito algo pela formação de novas espécies mas essa impressão e bit volume 3 é imprecisa e sem provas apresentei também algumas passagens de uma correspondência entre o professor Owen e o editor da London Review na qual parece evidente ao editor e a mim que o professor alegava ter divulgado a teoria da seleção natural antes de mim e eu expressei minha surpresa e satisfação com essa declaração mas pelo que é possível entender de certas passagens recentemente publicadas e bit volume 3 e rei parcial ou completamente de novo consola-me que outros achem os textos controversos do professor Owen tão difíceis de entender e conciliar como eu a respeito da mera enunciação do princípio da seleção natural não importa se o professor Owen me precedeu ou não pois nós dois como demonstrado nessa descrição histórica fomos precedidos pelo doutor Wells e pelo senhor Matthews M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire em suas palestras apresentadas em 1850 das quais um resumo apareceu na Revue et Magazine de Zoologue janeiro de 1851 demonstra sua razão para acreditar que caracteres específicos são fixos para qualquer espécie de modo que elas se perpetuam no meio das mesmas circunstâncias ela modifica-se caso mudem as circunstâncias ambientais em suma a observação dos animais selvagens já demonstra a variabilidade limitada das espécies as experiências com os animais selvagens que foram domesticados e com animais domesticados que voltaram a ser selvagens demonstra claramente essa questão as mesmas experiências provam além disso que as diferenças produzidas podem estar no valor do gênero em sua História Naturale Generale de 1859 ele discorre sobre conclusões semelhantes a partir de uma circular publicada recentemente parece que o doutor Freak em 1851 Dublin Medical Press propôs a doutrina de que todos os seres orgânicos descendem de uma forma primordial os fundamentos da crença e o tratamento dado ao assunto são completamente diferentes dos meus mas como o doutor Freak publicou em 1861 seu ensaio sobre a origem das espécies por meio da afinidade orgânica a tentativa árdua de indicar qualquer ideia de suas visões seria supérflua da minha parte o senhor Herbert Spencer em seu ensaio originalmente publicado na LIDER em março de 1852 e republicado em seu livro Ensaios em 1858 comparou as teorias da criação e do desenvolvimento de seres orgânicos com habilidade e força impressionantes ele discute a analogia das produções domésticas as mudanças que os embriões de muitas espécies sofrem a dificuldade de extinguir espécies e variedades e do princípio da gradação geral que as espécies modificaram e atribui a modificação às mudanças de circunstâncias o autor 1855 também trata da psicologia sobre o princípio da aquisição necessária de cada poder mental e capacidade pela gradação em 1852 M. Nodden botânico ilustre declarou em seu trabalho admirável sobre a origem das espécies Review Artcol publicado parcialmente em Nouvelle Archive de Musée sua crença de que as espécies se formam de modo semelhante às variedades sob cultivo e atribui esse processo ao poder humano de seleção mas não demonstra como a seleção age sob a natureza ele acredita assim como o deão Herbert que as espécies ao nascerem eram mais plásticas do que no presente ele divaga sobre o que denomina princípio da finalidade poder misterioso indeterminado fatalidade para uns para outros vontade providencial cuja ação incessante sobre os seres vivos determina em todas as épocas da existência do mundo a forma o volume e a duração de cada um por causa de seu destino na ordem das coisas da qual faz parte é esse poder que harmoniza cada membro com um todo adaptando-o a uma função que deve desempenhar no organismo geral da natureza função que é para ele uma razão de ser nas referências do livro Brom Interzuron Ibar de Entwicklungsgesetze parece que o famoso botânico e paleontólogo Ungar publicou em 1852 sua crença de que as espécies passam por desenvolvimento e modificação Dalton da mesma forma na obra Ponder e Dalton sobre fósseis de bicho preguiça expressava em 1821 uma crença semelhante visões similares foram mantidas como se sabe por Hocken em seu místico Nature Philosophie em outras referências na obra de Gaudron Sur l'Espèce parece que Bourdieu Saint-Vincent Bourdieu Poiré e Freys admitiram que novas espécies são continuamente produzidas posso acrescentar que dos 34 autores abordados nessa descrição histórica que acreditam na modificação das espécies ou pelo menos não acreditam em atos separados de criação 27 escreveram sobre as áreas especiais da história natural ou da geologia Em 1853 um célebre geólogo Kahn Kaiserling Boletan de la Société Geologique sugeriu que quando novas doenças supostamente causadas por algum miasma surgiram e espalharam-se pelo mundo em certos períodos os germes de espécies existentes podem ter sido quimicamente afetados pelas moléculas no ambiente de natureza particular e assim deram origem a novas formas Nesse mesmo ano 1853 o Dr. Schaffhausen publicou em um panfleto excelente Verrhein des Naturistes Verrhein des Preuss Highlands etc. no qual trata do desenvolvimento progressivo de formas orgânicas na terra ele infere que muitas espécies mantiveram-se genuínas por longos períodos enquanto poucas mudaram explica a distinção das espécies pelo extermínio das formas graduadas intermediárias portanto vegetais e animais vivos não se separam dos extintos por novas criações mas são considerados descendentes pela reprodução continuada Um famoso botânico francês M. Lecoq escreve em 1854 Études sur Geographie Botanique Vê-se que nossas pesquisas sobre a estabilidade ou variação das espécies nos conduzem diretamente às ideias proferidas por dois homens justamente celebrados Geoffroy Saint-Hilaire e Goethe Algumas outras passagens dispersas pela grande obra de M. Lecoq deixam dúvidas sobre até onde ele vai com suas visões sobre a modificação das espécies A filosofia da criação foi magistralmente abordada pelo reverendo Ballen Powell em seu livro Ensaios sobre a Unidade dos Mundos de 1855 Nada pode ser mais surpreendente do que a maneira na qual ele indica que a introdução de novas espécies é um fenômeno regular não casual ou como diz Sir John Herschel o natural em contraste com um processo milagroso O terceiro volume do Journal of the Linian Society contém trabalhos lidos em 1º de julho de 1858 pelo Sr. Wallace e por mim nos quais como aparece nos comentários iniciais deste volume a teoria da seleção natural é divulgada pelo Sr. Wallace com força e clareza admiráveis Van Bier por quem todos os zoológicos sentem um profundo respeito declarou aproximadamente em 1859 veja professor Rudolf Wagner Zoologsch Antropologsch Anterzohron 1861 sua convicção fundamentada nas leis da distribuição geográfica de que as formas perfeitamente distintas agora descenderam de uma forma ancestral única em junho de 1859 o professor Hurley palestrou diante da instituição real sobre os tipos persistentes da vida animal referindo-se a esses casos ele observa é difícil compreender o significado de fatos como esses se supusermos que cada espécie de animal ou vegetal ou cada grande tipo de organização foram formados e colocados na superfície do globo em longos intervalos por um ato distinto de poder criativo e é bom lembrar que essa suposição não é sustentada pela tradição ou revelação além de opor-se à analogia geral da natureza se por outro lado virmos tipos persistentes em relação à hipótese de que as espécies vivas em certo momento são resultado da modificação gradual de espécies pré-existentes hipótese que embora sem provas e prejudicada por alguns de seus defensores ainda é a única que a fisiologia apoia sua existência parece indicar que o total de modificação pelo qual os seres vivos passaram durante a era geológica é muito pequeno em relação à série de mudanças que eles sofreram em dezembro de 1859 o Dr. Hooker publicou Introduction to the Australian Flora na primeira parte dessa grande obra ele admite a verdade da descendência e modificação das espécies e sustenta essa doutrina com muitas observações originais a primeira edição desta obra foi publicada em 24 de novembro de 1859 e a segunda edição em 7 de janeiro de 1860 Introdução Quando estava a bordo do HMS Beagle como naturalista impressionaram-me certos fatos na distribuição de seres orgânicos que habitam a América do Sul e as relações geológicas do presente com os habitantes anteriores desse continente esses fatos como demonstrarei nos últimos capítulos deste volume parecem elucidar a origem das espécies esse mistério dos mistérios como foi chamado por um dos nossos maiores filósofos ao retornar ocorreu-me em 1837 que se pode compreender algo sobre essa questão acumulando com paciência e refletindo sobre todos os tipos de fatos que podem ter alguma importância após um trabalho de cinco anos permiti-me especular sobre o assunto e escrever algumas observações que ampliei em 1844 em um esboço das conclusões aparentemente prováveis para mim na época desde esse período até hoje segui o mesmo assunto espero ser desculpado por entrar nesses detalhes pessoais pois apresento para mostrar que não me apressei em chegar a uma decisão minha obra agora 1859 está quase pronta mas ainda precisarei de muitos anos para completá-la e como minha saúde está longe de ser forte recomendaram-me publicar este resumo fui induzido a fazer isso especialmente pois o senhor Wallace que estuda no momento a história natural do arquipélago malayo chegou a conclusões quase idênticas às minhas sobre a origem das espécies em 1858 ele enviou-me uma memória sobre o assunto com o pedido de que eu a expedisse para Sir Charles Lyell que o enviou a Linian Society e está publicada no terceiro volume da revista dessa sociedade Sir Charles Lyell e Dr. Hooker que conheciam meu trabalho sendo que o último leu o esboço em 1844 deixaram-me honrado ao acharem oportuno publicar com a excelente memória de Wallace alguns trechos dos meus manuscritos essa teoria que publico agora deve estar imperfeita não posso apresentar referências e fontes para minhas várias afirmações e espero que você confie em minha precisão sem dúvida erros aparecerão mas eu espero ter sido sempre cuidadoso em confiar apenas em boas fontes posso apresentar somente as conclusões gerais a que cheguei explicando-as com alguns fatos mas que espero bastarão em alguns casos ninguém sente mais do que eu a necessidade de publicar todos os fatos depois com referências nos quais fundamentei minhas conclusões e espero fazer isso em um trabalho futuro pois sei bem que não há quase nenhum ponto discutido nesse volume que os fatos não possam exemplificar levando em geral a conclusões diretamente opostas às minhas um resultado justo pode ser conseguido apenas declarando e equilibrando fatos e argumentos nos dois lados de cada questão e aqui isso é impossível lamento que essa falta de espaço me impeça de ter a satisfação de agradecer ajuda generosa que recebi de muitos naturalistas alguns dos quais não conheço pessoalmente não posso entretanto desperdiçar a oportunidade de expressar meu profundo obrigado ao doutor Hooker que nos últimos 15 anos ajudou-me de toda forma possível com sua grande munição de conhecimento e excelente julgamento ao considerar a origem das espécies é concebível que um naturalista ao refletir sobre as afinidades mútuas dos seres orgânicos suas relações embriológicas sua distribuição geográfica sucessão geológica e outros fatos chegue à conclusão de que as espécies não foram criadas independentes mas descendem com variedades de outras contudo essa conclusão ainda que bem fundamentada seria insatisfatória até que possa ser constatado como as inúmeras espécies habitantes deste mundo foram modificadas para adquirir essa perfeição de estrutura e coadaptação que provoca nossa admiração os naturalistas referem-se continuamente a condições externas como clima alimentação etc. como as únicas causas possíveis de variação em sentido limitado como veremos depois isso pode ser verdade mas é absurdo atribuir as meras condições externas à estrutura por exemplo do pica-pau com seus pés cauda bico e língua tão adaptada à caça de insetos sob a casca das árvores no caso do visco que tira seu alimento de certas árvores com sementes que devem ser transportadas por certos pássaros e com flores com sexos separados que exigem ação de certos insetos para trazer pólen de uma flor a outra também é absurdo justificar a estrutura desse parasita com suas relações com vários seres orgânicos distintos pelos efeitos das condições externas do hábito ou da vontade da própria planta é portanto da maior importância ter noção clara dos meios de modificação e da coadaptação no início das minhas observações pareceu-me provável que um estudo cuidadoso dos animais domésticos e dos vegetais cultivados seria a melhor forma de entender esse problema obscuro também não fiquei desapontado com isso e com todos os outros casos confusos que encontrei aos quais nosso conhecimento embora imperfeito sobre a variação sob domesticação dava a melhor e mais segura dica posso ousar expressar minha convicção do grande valor desses estudos embora tenham sido desprezados pelos naturalistas por essas considerações dedicarei o primeiro capítulo deste livro a variação sob a domesticação veremos então que um grande número de modificações hereditárias é pelo menos possível e tão ou mais importante veremos como é grande o poder do homem de acumular por sua seleção pequenas e sucessivas variações passarei então a variabilidade das espécies em estado natural mas serei infelizmente obrigado a tratar desse assunto muito brevemente pois ele só pode ser tratado adequadamente com apresentação de longas listas de fatos entretanto seremos capazes de discutir quais as circunstâncias mais favoráveis a variação no próximo capítulo será considerada a luta pela existência entre todos os seres orgânicos do mundo que vem inevitavelmente da alta proporção geométrica de seu crescimento essa é a doutrina de Malthus aplicada aos reinos animal e vegetal nascem mais indivíduos de cada espécie do que podem sobreviver e como consequentemente há uma luta recorrente pela existência qualquer ser se variar ainda que levemente de qualquer maneira lucrativa para si sob as condições de vida complexas e ora variáveis terá melhor chance de sobrevivência e portanto será selecionado naturalmente partindo do forte princípio da hereditariedade qualquer variedade selecionada tenderá a propagar sua forma nova e modificada esse assunto fundamental da seleção natural será tratado com mais detalhes no quarto capítulo e veremos então como a seleção natural quase inevitavelmente causa a extinção de formas menos desenvolvidas de vida e leva ao que chamei de divergência de caráter no próximo capítulo discutirei as complexas e pouco conhecidas leis da variação nos cinco capítulos seguintes as dificuldades mais evidentes e graves em aceitar a teoria serão apresentadas primeiro as dificuldades de transições ou como um simples ser ou órgão pode ser modificado e aperfeiçoado em um ser mais desenvolvido ou em um órgão mais elaborado segundo o assunto do instinto ou os poderes mentais dos animais terceiro o hibridismo ou a infertilidade das espécies e a fertilidade das variedades quando cruzadas e quarto a imperfeição do registro geológico no próximo capítulo considerarei a sucessão geológica dos seres orgânicos ao longo do tempo nos capítulos 12 e 13 sua distribuição geográfica pelo espaço no capítulo 14 sua classificação ou afinidades mútuas quando maduros ou na condição embrionária no último capítulo farei a recapitulação de toda a obra com algumas conclusões ninguém deve se surpreender com o que ainda permanece inexplicável em relação à origem das espécies e variedades se tolerar nossa profunda ignorância sobre as relações mútuas dos muitos seres que vivem ao nosso redor quem pode explicar por que uma espécie tem uma variação maior e é mais numerosa e por que uma espécie semelhante tem uma variação menor e é rara no entanto essas relações são da maior importância pois determinam o bem-estar atual e, creio eu o futuro sucesso e a modificação de todos os habitantes deste mundo conhecemos menos ainda as relações mútuas dos inúmeros habitantes do mundo durante as muitas eras geológicas passadas da história embora muito ainda permaneça obscuro e por muito tempo será assim não tenho dúvidas depois de um estudo cuidadoso e um julgamento imparcial que posso ter de que a visão admitida até recentemente por muitos naturalistas e que eu já aceitei ou seja que cada espécie foi criada independente é errônea estou convencido de que as espécies não são imutáveis mas que as pertencentes ao que chamamos de mesmo gêneros são descendentes diretas de outras e de espécies extintas do mesmo modo que as variedades reconhecidas de uma espécie descendem dessa espécie além disso estou convencido de que a seleção natural foi o mais importante mas não o único meio de modificação capítulo 1 variação sob domesticação causas da variabilidade efeitos do hábito e o uso ou desuso de partes variação correlata hereditariedade caráter das variedades domésticas dificuldade de distinção entre variedades de uma ou mais espécies raças de pombo doméstico suas diferenças de origem princípios da seleção seguidos antigamente e seus efeitos seleção inconsciente circunstâncias favoráveis ao poder de seleção do homem causas da variabilidade quando comparamos os indivíduos da mesma variedade ou subvariedade de nossos vegetais cultivados e animais domesticados mais velhos um dos primeiros pontos que nos chama a atenção é que eles diferem mais um do outro do que os indivíduos de qualquer espécie ou variedade na natureza se refletirmos sobre a grande diversidade de vegetais e animais cultivados e domesticados que variaram durante as eras sob os mais diferentes climas e tratamentos somos levados à conclusão de que sua grande variabilidade deve-se ao aumento de nossas produções domésticas sob condições de vida não tão uniformes e de certa forma distintas daquelas as quais espécies ancestrais foram expostas na natureza há também alguma probabilidade na visão proposta por Andrew Knight de que essa variabilidade esteja parcialmente ligada ao excesso de alimento parece claro que seres orgânicos devem ser expostos durante várias gerações a novas condições para causar muitas variações e isso quando a organização já começou a variar continua a variar por muitas gerações não há registro de casos de um organismo parar de variar sob cultivo ou domesticação nossos vegetais cultivados mais antigos como o trigo ainda produzem novas variedades nossos animais domesticados mais antigos ainda são capazes de desenvolvimento ou modificação rápidos pelo que sou capaz de julgar após ponderar muito sobre o assunto as condições de vida parecem agir de duas formas diretamente em toda organização ou apenas em certas partes e indiretamente ao afetar o sistema reprodutor a respeito da ação direta devemos lembrar que em todo caso como o professor Weisman insistiu e como eu mostrei incidentemente em meu trabalho sobre variação sobre domesticação há dois fatores a natureza do organismo e a das condições esta parece ser mais importante pois variações similares às vezes aparecem pelo que podemos julgar sob condições diferentes e por outro lado variações distintas aparecem sob condições que parecem ser quase uniformes os efeitos sobre a prole são definidos ou indefinidos podem ser considerados definidos quando toda ou quase toda a prole de indivíduos expostos a certas condições durante várias gerações é modificada da mesma maneira é extremamente difícil chegar a alguma conclusão em relação à extensão das mudanças induzidas há porém poucas dúvidas sobre muitas pequenas mudanças como o tamanho pela totalidade de alimento cor pela natureza do alimento espessura da pele e dos pelos pelo clima etc cada uma das infinitas variações que vemos na plumagem de nossas aves deve ter alguma causa eficiente e se a mesma causa agir de forma uniforme durante uma longa série de gerações sobre muitos indivíduos todos provavelmente seriam modificados da mesma maneira tais fatos como as protuberâncias que aparecem após a inserção de uma gota minúscula de veneno por um inseto indutor de galhas mostram-nos o que modificações singulares causam no caso de vegetais em razão de uma mudança química na natureza da seiva a variabilidade indefinida é um resultado muito mais comum de condições alteradas do que a definida e teve um papel mais importante na formação de nossas raças domésticas vemos vemos a variabilidade indefinida nas pequenas peculiaridades infinitas que distinguem os indivíduos da mesma espécie e que não podem ser justificadas pela hereditariedade dos progenitores ou de algum ancestral mais remoto até diferenças mais pronunciadas aparecem às vezes nos filhotes da mesma linhada e nas mudas da mesma semente em longos intervalos de tempo dentre milhões de indivíduos criados na mesma região e alimentados com quase os mesmos alimentos aparecem desvios de estrutura tão pronunciados que merecem ser chamados de deformidades mas estas não podem ser separadas das menores variações por uma linha aparente todas as mudanças de estrutura extremamente pequenas ou pronunciadas que aparecem entre muitos indivíduos que vivem juntos podem ser consideradas como efeitos indefinidos das condições de vida em cada organismo individual quase da mesma maneira como um arrepio afeta homens diferentes de maneira indefinida de acordo com sua condição ou constituição corporal provocando tosses ou resfriados reumatismo ou inflamação de vários órgãos a respeito do que chamei de ação indireta de condições alteradas ou seja que afetam o sistema reprodutor podemos inferir que a variabilidade é induzida em parte pelo fato de esse sistema ser muito sensível a qualquer mudança nas condições e também pela similaridade como Kiel Reuter e outros observaram entre a variabilidade surgida do cruzamento de espécies diversas que pode ser observada em vegetais e animais quando criados sob condições novas ou não naturais muitos fatos demonstram claramente como o sistema reprodutivo é suscetível às menores mudanças nas condições ambientais nada é mais fácil que domesticar um animal e poucas coisas são mais difíceis do que fazê-los procriar no cativeiro mesmo quando os machos e as fêmeas se unem quantos animais não procriam mesmo quando mantidos em um estado quase livre em sua região nativa isso é em geral mais erroneamente atribuído a instintos corrompidos muitos vegetais cultivados apresentam o máximo de vigor e mesmo assim raramente ou nunca brotam em poucos casos descobriu-se que uma mudança insignificante como mais ou menos água em algum período específico de crescimento determinará se o vegetal produzirá ou não sementes não posso apresentar aqui os detalhes que coletei e publiquei em outro lugar sobre esse assunto curioso mas para demonstrar como são singulares as leis que determinam a reprodução dos animais em cativeiro posso mencionar que animais carnívoros mesmo dos trópicos procriam nessa região livremente no cativeiro com exceção dos plantígrados ou da família do urso que raramente tem filhotes enquanto aves carnívoras com raríssimas exceções quase nunca põem ovos férteis muitas plantas exóticas tem pólen completamente imprestáveis na mesma condição que a dos híbridos mais estéreis quando por um lado vemos animais domesticados e vegetais cultivados embora fracamente procriar livremente no cativeiro e quando por outro lado vemos um indivíduo ainda que retirado filhote de um estado natural perfeitamente domesticado longevo e saudável do qual posso dar vários exemplos mesmo tendo seu sistema reprodutor afetado tão gravemente por causas despercebidas que não consegue agir não precisamos nos surpreender com esse sistema quando realmente age no cativeiro irregularmente e produz rebentos de certa forma diferentes de seus progenitores devo acrescentar como alguns organismos procriam livremente sob as condições menos naturais por exemplo coelhos e furões mantidos em gaiolas mostrando que seus órgãos reprodutores não são afetados facilmente alguns animais e vegetais resistirão à domesticação ou ao cultivo e variam muito pouco talvez quase o mesmo que em estado natural alguns naturalistas defendiam que todas as variações estão ligadas ao ato de reprodução sexual mas isso com certeza é um erro pois apresentei em outro trabalho uma longa lista de plantas mutantes como são chamadas pelos jardineiros isto é plantas que de repente produziram um único botão com caráter novo e às vezes bem diferente de outros brotos da mesma planta essas variações de germinação como podem ser chamadas podem ser disseminadas por enxertos brotos etc e às vezes por semente ocorrem raramente na natureza mas não são nada raras na cultura quando um único botão dentre muitos milhares produzidos ano após ano na mesma árvore sob condições uniformes assume de repente um novo caráter e quando botões em árvores diferentes crescendo sob condições distintas produzem às vezes quase a mesma variedade por exemplo botões em pecegueiros produzindo nactarinas e botões de rosas comuns produzindo a flor chamada onze horas vemos claramente que a natureza das condições tem menor importância em comparação à natureza do organismo ao determinar cada forma específica de variação talvez não mais do que a importância que a natureza da faísca pela qual uma massa de matéria combustível pega fogo tem em determinar a natureza das chamas efeitos do hábito e do uso ou desuso de partes variação correlata hereditariedade hábitos modificados causam efeito hereditário como no período do florescimento das plantas quando transportadas de um clima a outro sob os animais o crescente uso ou desuso de partes teve maior influência por isso descubro que no pato doméstico os ossos da asa pesam menos e os da perna mais do que em proporção ao resto do esqueleto os mesmos ossos no pato selvagem essa mudança acontece porque o pato doméstico voa menos e caminha mais do que seus progenitores selvagens o desenvolvimento grande hereditário dos úberes nas vacas e cabras em regiões onde são habitualmente ordenhadas em comparação com esses órgãos em outras regiões é provavelmente outro exemplo dos efeitos do uso não há nenhum de nossos animais domésticos de alguma região que não tenha orelhas abaixadas e a opinião sugerida de que o abaixamento deve-se a falta de uso dos músculos da orelha pois os animais ficam raramente alarmados parece provável muitas leis regulamentam a variação algumas quase não podem ser vistas e serão discutidas brevemente depois aqui aludirei apenas aquela que pode ser chamada variação correlata mudanças importantes no embrião ou larva provocarão mudanças no animal amadurecido nas deformidades as correlações entre partes diferentes são bem curiosas e muitos exemplos são apresentados na grande obra de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sobre esse assunto criadores acreditam que membros longos são quase sempre acompanhados por uma cabeça alongada alguns exemplos de correlação são bem excêntricos gatos que são completamente brancos com olhos azuis em geral são surdos mas o senhor Thé afirmou recentemente que isso se restringe aos machos cor e peculiaridades constitutivas aparecem juntas dos quais muitos casos memoráveis podem ser vistos entre animais e vegetais pelos fatos coletados por Husinger parece que ovelhas e porcos brancos são feridos por certas plantas enquanto indivíduos com a pele escura escapam o professor Wyman falou-me recentemente de um bom exemplo desse fato ao perguntar a alguns fazendeiros da Virginia por que todos os seus porcos eram negros eles lhe disseram que os porcos comeram a raiz de Lagnans que coloriu apenas nos pés tem uma pele entre os dedos pombos com bicos curtos tem pés pequenos e com os bicos longos pés grandes por isso se o homem continuar a selecionar e ampliar e ampliar qualquer peculiaridade é quase certo que modificará involuntariamente outras partes da estrutura por causa das leis misteriosas da correlação os resultados das várias e desconhecidas ou pouco compreendidas leis da variação são infinitamente complexos e diversificados vale a pena estudar cuidadosamente os vários estudos sobre algumas leis de nossos vegetais cultivados antigos como jacinto a batata até a dália etc e é surpreendente notar os infinitos pontos de estrutura e constituição nos quais as variedades e subvariedades diferem toda a organização parece tornar-se plástica e afasta-se um pouco daquela do tipo parental qualquer variação que não é hereditária não nos importa mas o número e a diversidade de desvios de estrutura hereditários de importância menor ou considerável são infinitos o estudo do doutor prosper lucas em dois grandes volumes é o melhor e mais completo sobre esse assunto nenhum criador duvida da força da tendência a hereditariedade semelhante produz semelhante é sua crença fundamental apenas autores teóricos tiveram dúvidas sobre esse princípio quando qualquer desvio de estrutura aparece e o vemos no pai e no filho não podemos dizer se a mesma causa agiu sobre ambos mas quando entre indivíduos aparentemente expostos às mesmas condições qualquer desvio muito raro por causa de alguma combinação extraordinária de circunstâncias aparece no pai digamos um dentre vários milhões de indivíduos e reaparece no filho a mera doutrina de mudanças quase nos impele atribuir sua reaparição à hereditariedade todos devem ter ouvido falar em casos de albinismo pele pruriginosa corpos peludos etc presentes em vários membros da mesma família se estranhos e raros desvios de estrutura são hereditários desvios menos estranhos e mais comuns podem ser considerados hereditários talvez a forma correta de pensar sobre o assunto seja considerar a hereditariedade de todo caráter como a regra e a não hereditariedade como a anomalia as leis que governam a hereditariedade são na maior parte desconhecidas ninguém pode dizer porque a mesma peculiaridade em diferentes indivíduos da mesma ou de espécies distintas às vezes é hereditária e outras não porque o filho volta a ter certos caracteres de seu avô ou avó ou ancestral mais remoto porque uma peculiaridade é transmitida de um sexo para ambos ou apenas para um sexo mais comumente mas não exclusivamente ao mesmo sexo é fato de alguma importância para nós que as peculiaridades aparecendo nos machos de nossas criações domésticas são transmitidas exclusivamente ou em maior proporção apenas aos machos uma regra muito mais importante que creio ser confiável é que seja em que período for a primeira aparição de uma peculiaridade ela tende a reaparecer na prole em idade correspondente embora possa acontecer antes em muitos casos isso não poderia ser diferente portanto as peculiaridades hereditárias nos chifres do gado apareceriam apenas quando a prole estivesse quase amadurecida as peculiaridades do bicho da seda aparecem nas correspondentes fases de lagarta ou de casulo mas doenças hereditárias e alguns outros fatos fazem-me acreditar que a regra tem uma extensão mais ampla e quando não há motivo aparente de uma peculiaridade aparecer em uma idade específica mesmo assim ela tende a aparecer na prole no mesmo período em que apareceu primeiro no pai creio que essa regra seja da maior importância da explicação das leis da embriologia essas observações restringem-se claro a primeira aparição da peculiaridade e não a causa principal que pode ter agido nos óvulos ou no elemento masculino quase da mesma maneira que o comprimento maior dos chifres da prole de uma vaca com chifres curtos com um touro de chifres longos embora apareça tarde na vida deve-se claramente ao elemento masculino ao aludir ao assunto da reversão posso referir-me aqui a uma afirmação feita por naturalistas de que nossas variedades domésticas quando vão para um ambiente selvagem retornam aos poucos mas invariavelmente em seu caráter as origens primitivas por isso afirma-se que nenhuma conclusão pode ser retirada a partir de raças domésticas sobre espécies em seu estado natural esforcei-me em vão para descobrir sobre que fatos decisivos a afirmação acima foi feita com tamanha frequência e ousadia seria muito difícil provar sua veracidade podemos concluir que muitas das variedades domésticas bastante pronunciadas não poderiam viver em estado selvagem em muitos casos não sabemos qual era a origem primitiva e não podemos dizer se houve ou não um retorno quase perfeito seria necessário para impedir os efeitos do intercruzamento que apenas uma única variedade fosse libertada em seu novo lar todavia como alguns dos caracteres de nossas variedades realmente retornam às formas ancestrais não me parece improvável que se pudermos ter sucesso em naturalizar ou se fôssemos cultivar durante muitas gerações as várias espécies por exemplo do repolho em um solo muito pobre nesse caso porém algum efeito teria de ser atribuído a ação definitiva do solo pobre que elas em grande escala ou até completamente retornariam à origem primitiva selvagem se esse experimento teria ou não sucesso não é de muita importância para nossa linha argumentativa pois pelo experimento as condições de vida mudam se pudéssemos mostrar que nossas variedades domésticas manifestaram uma forte tendência à reversão isto é a perder seus caracteres adquiridos enquanto fossem mantidas sob as mesmas condições e enquanto fossem mantidas em um corpo considerável de modo que um intercruzamento livre pudesse conter ao misturar quaisquer leves desvios em sua estrutura nesse caso garanto que não poderíamos deduzir nada das variedades domésticas em relação à espécie mas não há vestígio de prova a favor dessa visão afirmar que não poderíamos criar nossos cavalos de corrida e carroça gado com chifres longos e curtos aves de vários gêneros e vegetais comestíveis por um número ilimitado de gerações seria o oposto a toda a experiência Caráter das variedades domésticas dificuldade de distinção entre variedades de uma ou mais espécies Quando analisamos as variedades hereditárias ou raças de nossos animais e vegetais domésticos e os comparamos com espécies aparentadas percebemos no geral em cada raça doméstica como fora observado menor uniformidade de caráter do que nas espécies verdadeiras Raças domésticas costumam ter um caráter disforme significando que embora difiram uma da outra e de outras espécies do mesmo gênero em vários pequenos aspectos elas diferem em proporção extrema em alguma parte quando comparadas com as espécies na natureza e mais especificamente em relação às espécies na natureza as quais são mais similares Com essas exceções além da fertilidade perfeita das variedades quando ao cruzamento um assunto a ser discutido as raças domésticas da mesma espécie diferem uma da outra da mesma forma que espécies aparentadas do mesmo gênero em estado natural mas as diferenças na maioria dos casos são menores isso deve ser considerado verdade pois as raças domésticas de muitos animais e vegetais foram classificadas por alguns juízes competentes como descendentes de espécies primitivas distintas e por outros como meras variedades se qualquer distinção marcante existiu entre uma raça doméstica e uma espécie essa forma de vida não é perpétua afirmava-se que as raças domésticas não diferem uma da outra em caracteres de valor geral pode-se demonstrar que essa afirmação é incorreta mas os naturalistas discordam muito ao determinar quais caracteres são de valor geral sendo que todas essas avaliações são no momento empíricas quando se explica a origem dos gêneros na natureza ver-se-á que não temos direito a esperar encontrar uma somatória genérica de diferenças em nossas raças domésticas ao tentar estimar a quantia de diferença estrutural entre raças domésticas aparentadas ficamos logo envoltos em dúvida por não saber se elas descendem de uma ou várias espécies progenituras esse ponto se pudesse ser esclarecido seria interessante se por exemplo pudesse ser demonstrado que o galgo o bloodhound o terrier o spaniel e o bulldog que como todos sabemos propagaram realmente seus caracteres foram resultado de uma espécie única então esses fatos teriam grande peso em nos deixar em dúvida sobre a imutabilidade de muitas espécies naturais aparentadas por exemplo das muitas raposas que habitam diferentes cantos do mundo não creio como veremos agora que todas as diferenças entre as várias criações de cães foram criadas na domesticação creio que uma parte da distinção deve-se à ascendência de espécies distintas no caso de raças pronunciadas de outras espécies domesticadas há uma evidência presumível e até forte de que todas descendem de um único espécime original costuma-se supor que o homem escolheu para domesticação animais e vegetais com uma extraordinária tendência inerente à variação e a suportar climas variados não questiono que essas capacidades acrescentaram muito ao valor de muitas de nossas produções domésticas mas como um selvagem poderia saber quando ele domou um animal pela primeira vez se haveria variação nas gerações seguintes e se ele suportaria outros climas a pouca variabilidade do asno e do ganso ou o pequeno poder de resistência ao calor da rena ou ao frio do camelo impediram sua domesticação não duvido que se outros animais e vegetais iguais em número às nossas produções domésticas e pertencentes a classes e regiões igualmente diversas foram levados de um estado natural para procriar por o mesmo número de gerações em cativeiro eles variariam em média tanto quanto as espécies ancestrais de nossas produções domésticas existentes variaram no caso da maioria de nossos animais e vegetais domesticados mais antigos não é possível chegar a uma conclusão definitiva sobre se eles descendem de uma ou várias espécies selvagens o argumento defendido pelos que creem na origem múltipla de nossos animais domésticos é que encontramos nas eras mais antigas nos monumentos egípcios e nas habitações lacustres da Suíça grande diversidade de raças antigas e que algumas delas lembram bastante ou são até idênticas aquelas ainda existentes mas isso apenas nos leva para trás na história da civilização e evidencia que os animais foram domesticados muito antes do que se supunha os habitantes lacustres da Suíça cultivaram vários tipos de trigo e cevada ervilha papoula pelo óleo e linho e tinham vários animais domesticados eles também comercializavam com outras nações tudo isso mostra claramente como Heer observou que desde cedo eles progrediram consideravelmente na civilização isso sugere um longo e contínuo período prévio de civilização menos avançada durante o qual os animais domésticos mantidos por diferentes tribos em diversos distritos valiaram e deram origem a raças distintas desde a descoberta de ferramentas de pedra nas formações superficiais de muitas partes do mundo todos os geólogos acreditam que o homem bárbaro existiu em um período bem remoto e sabemos que atualmente quase não há uma tribo tão bárbara que não tenha domesticado pelo menos um cachorro a origem de muitos de nossos animais domésticos provavelmente permanecerá sempre vaga mas posso ressaltar aqui que analisando os cães domesticados do mundo chego à conclusão depois de uma árdua coleta dos fatos conhecidos que várias espécies selvagens de canídeos foram domadas e seu sangue em muitos casos mestiço corre nas veias de nossas criações domésticas em relação às ovelhas e cabras não tem uma opinião determinada formada a partir dos fatos relatados a mim pelo senhor Blith sobre os hábitos a voz a constituição e a estrutura do gado zebu indiano é quase certo que eles descendem de uma espécime primitivo diferente de nosso gado europeu e alguns juízes competentes creem que estes tiveram dois ou três progenitores selvagens merecendo ou não ser chamados de espécies essa conclusão bem como aquela sobre a distinção específica entre o gado indiano e o comum pode de fato ser considerada estabelecida pelos admiráveis pesquisadores do professor Ruttmeier a respeito dos cavalos por razões que não posso dar tendo a acreditar em oposição a vários autores que todas as raças pertencem à mesma espécie tendo mantido quase todas as raças inglesas de galinhas vivas criando cruzando as examinando seus esqueletos parece-me quase certo que todas descendem da galinha selvagem indiana galos bankiva e essa é a conclusão do senhor blith e de outros que estudaram essa ave na índia a respeito de patos e coelhos mesmo que algumas raças difiram muito uma das outras a evidência é clara de que todas descendem do pato e do coelho selvagens a doutrina sobre a origem de nossas várias raças domésticas a partir de vários espécimes primitivos foi levada ao extremo absurdo por alguns autores eles consideram que toda raça que procria de verdade mesmo que seus caracteres diferenciais sejam leves tiveram um protótipo selvagem nesse caso deve existir pelo menos um grande número de espécies de gado selvagem muitas ovelhas e cabras só na Europa e várias até na Grã-Bretanha um autor acredita que existiam 11 espécies selvagens de ovelhas próprias da Grã-Bretanha quando consideramos que a Bretanha não tem agora um mamífero específico e a França tem poucos diferentes dos da Alemanha o mesmo acontecendo com a Hungria a Espanha etc mas que cada um desses reinos possui várias criações de gado ovelhas etc devemos admitir que muitas criações domésticas se originaram na Europa pois de que outro lado elas provém assim é na Índia mesmo no caso das criações de cães domésticos no mundo que admito descenderem de várias espécies selvagens não há dúvida de que houve uma quantidade imensa de variação hereditária pois quem pode acreditar que animais semelhantes ao galgo italiano ao bloodhound ao bulldog ao pug ao blenheim spaniel etc tão diferentes de todos os canides selvagens já existiram em estado natural costumava-se dizer vagamente que todas as nossas raças de cães foram produzidas pelo cruzamento de poucas espécies primitivas mas pelo cruzamento consegue-se apenas formas intermediárias entre seus progenitores e se justificarmos nossas várias raças domésticas por esse processo devemos admitir a existência prévia das formas mais extremas como o galgo italiano o bloodhound o bulldog etc no estado selvagem além disso a possibilidade de obter raças distintas pelo cruzamento foi exagerada muitos casos estão registrados mostrando que uma raça já pode ser modificada por cruzamentos ocasionais se ajudada pela seleção cuidadosa dos indivíduos que apresentam o caráter desejado mas obter uma raça intermediária entre duas raças bem distintas seria bem difícil Sir J. Seabry fez experiências com esse objetivo e falhou a prole do primeiro cruzamento entre duas criações puras é tolerável e às vezes como descobri com os pombos uniforme em caráter e tudo parece simples o suficiente mas quando esses mestiços se cruzam entre si por várias gerações quase nenhum deles é parecido e a dificuldade da tarefa manifesta-se Raças de pombo doméstico suas diferenças e origem acreditando que é sempre melhor estudar algum grupo especial após deliberação interessei-me pelos pombos domésticos guardei toda a raça que pudesse comprar ou conseguir e fui agraciado com remessas de vários cantos do mundo mais especificamente por honorável Walter Elliot da Índia e por honorável Charles Murray da Pérsia foram publicados muitos estudos em idiomas diferentes sobre os pombos serem muito antigos alguns deles muito importantes juntei-me a vários conhecedores eminentes e me deixaram que eu me unisse a dois clubes de pombos de Londres a diversidade das raças é impressionante comparei o pombo correio inglês e o cambalhota de face curta e veja a incrível diferença no bico deles acarretando diferenças correspondentes no crânio o pombo correio mais especificamente o macho apresenta um desenvolvimento notável de tecido carunculado sobre a cabeça e isso é acompanhado por pálpebras alongadas largos orifícios externos nas narinas e uma grande abertura de bico o bico do cambalhota de face curta parece-se no contorno com o de um tentilhão e o cambalhota comum tem o hábito singular de voar muito alto em bando compacto e dar cambalhotas no ar o pombo romano ou rant é uma ave grande com um longo bico maciço e pés grandes algumas de suas subraças tem pescoço comprido algumas tem asas e caudas longas e outras caudas curtas o barbado é semelhante ao do pombo correio mas em vez de bico longo tem um curto e estreito o pombo de papo tem corpo asas e pernas alongados e papo bem desenvolvido que estufa com orgulho provocando espanto e até risadas o pombo gravata tem um bico curto e cônico com uma linha de penas eriçadas sobre o peito tem o hábito de dilatar ligeiramente a parte superior do esôfago o cabeleira tem as penas eriçadas na parte dorsal do pescoço formando um capuz e tem proporcionalmente ao seu tamanho as asas e as penas da cauda alongadas o pombo tambor ou quiri como o nome sugere arrulha de uma forma diferente das outras raças o pombo cauda de leque tem de 30 a 40 penas na cauda em vez de 12 ou 14 número normal em todos os membros da grande família de pombos essas penas ficam sempre alongadas e tão eriçadas que nas aves puras a cabeça e a cauda se tocam a glândula uripogial é atrofiada várias outras raças menos distintas podem ser especificadas nos esqueletos das várias raças o desenvolvimento ósseo da face em comprimento largura e curvatura difere completamente a forma bem como as outras dimensões do maxilar inferior varia de maneira acentuada o número das vértebras caudais e sacrais varia da mesma forma que as costelas junto com sua largura relativa e a presença de apófises a forma e o tamanho das aberturas no externo variam muito assim como a proporção de divergência e o tamanho relativo dos dois ramos da fúrcula a largura proporcional da abertura do bico o comprimento proporcional das pálpebras do orifício das narinas da língua nem sempre em relação estreita com o comprimento do bico o tamanho do papo e a parte superior do esôfago o desenvolvimento e atrofia da glândula uripogial o número de penas primárias na asa e na cauda o comprimento relativo entre as asas e a cauda e entre estas e o corpo o comprimento relativo da perna e da pata o número de escamas nos dedos o desenvolvimento da membrana interdigital e todos os pontos de estrutura são variáveis o período no qual se adquire a plumagem perfeita varia assim como a natureza da penugem dos filhotes quando chocados o formato e tamanho dos ovos variam o modelo de voo a voz e a disposição em algumas raças diferem acentuadamente por fim em certas raças machos e fêmeas diferem um pouco de modo geral poder-se ir a selecionar pelo menos 20 pombos que se apresentados a um ornitólogo como aves selvagens certamente seriam avaliados por ele como espécies bem definidas além disso não creio que um ornitólogo incluiria nesse caso o pombo-correio o cambalhota de face curta o romano o barbado o de papo e o cauda-de-leque no mesmo gênero mais especificamente podem ser demonstradas em cada uma dessas raças várias sub-raças puro-sangue ou espécies como ele pode chamá-las como são grandes as diferenças entre as raças de pombos estou convencido de que os naturalistas estão corretos em sua opinião de que todas descendem do pombo da rocha colúmbia-lívia incluindo sob esse termo várias raças ou sub-espécies geográficas que diferem pouco entre si como várias das razões que me levaram a essa crença aplicam-se de certa forma outros casos expô-las e brevemente se as várias raças não forem variedades e não descenderem do pombo da rocha iniciaram-se pelo menos sete ou oito espécimes originais pois é impossível criar as raças domésticas atuais com o cruzamento de um número menor como por exemplo um pombo de papo poderia ser produzido com o cruzamento de duas raças a menos que os progenitores originais tivessem o característico papo enorme os supostos espécimes primitivos devem ter sido pombos domésticos isto é eles não cruzavam ou empoleiravam sem árvores mas além do colúmbia-lívia com suas sub-espécies geográficas conhecem-se apenas duas ou três outras espécies de pombos domésticos comuns que não tem nenhum dos caracteres das raças domesticadas logo os espécimes originais ainda existem nas regiões onde foram originalmente domesticados e ainda são desconhecidos dos ornitólogos o que considerando seu tamanho hábitos e caracteres singulares parece improvável ou eles devem ter sido extintos no estado selvagem porém é difícil exterminar aves que procriam a beira de precipícios e são boas voadoras e o pombo doméstico comum cujos hábitos são os mesmos das raças domésticas não foi exterminado nem nas pequenas ilhas britânicas ou na costa do mediterrâneo portanto o suposto extermínio de tantas espécies com hábitos semelhantes aos dos pombos domésticos parece uma hipótese precipitada além disso as várias raças domésticas citadas foram exportadas a todas as partes do mundo e portanto algumas delas foram levadas de volta a sua região nativa mas nenhuma se tornou selvagem ou silvestre embora o pombo comum que é apenas o pombo doméstico em estado ligeiramente alterado tenha se tornado selvagem em vários lugares mais uma vez toda a experiência recente indica que é difícil fazer animais selvagem procriarem livremente em cativeiro contudo sobre a hipótese da origem múltipla de nossos pomos deve-se presumir que pelo menos sete ou oito espécies foram domesticadas na antiguidade pelo homem em um estado semi-civilizado para torná-las fecundas no cativeiro um argumento de peso aplicável a vários outros casos é que as raças já especificadas embora se assemelhem de forma silvestre com o pombo doméstico selvagem em constituição hábitos voz coloração e em muitas partes de sua estrutura ainda são muito anormais em outras partes procuramos em vão em toda a família de columbídeos por um bico como o do pombo correio inglês ou do cambalhota de face curta ou do barbado por penas eriçadas como o do cabeleira por um papo como o pombo de papo por um penacho como o do pombo cauda de leque portanto deve-se presumir não apenas que o homem em um estado semi-civilizado teve sucesso em domesticar várias espécies mas que intencionalmente ou por acaso escolheu espécies incomuns e também desde então todas essas mesmas espécies foram extintas ou são desconhecidas casualidades tão estranhas são muito improváveis alguns fatos em relação à coloração dos pombos merecem consideração o pombo doméstico é azul ardósia com os flancos brancos mas a subespécie indiana C intermédia de Strickland tem essa parte azulada a cauda tem uma barra negra na extremidade com as penas exteriores pontudas com a base branca as asas tem duas barras pretas algumas raças semi-domésticas e algumas selvagens tem além das duas barras pretas as asas pintadas de preto essas várias marcas não ocorrem juntas em qualquer outra espécie de toda família em todas as raças domésticas considerando-se aves de boa raça todas as marcas acima até a ponta branca das penas externas da cauda às vezes ocorrem ao mesmo tempo perfeitamente desenvolvidas ademais quando aves pertencentes a duas ou mais raças distintas se cruzam nenhuma delas azuis ou apresentando as marcas especificadas anteriormente a prole mestiça pode de repente adquirir esses caracteres exporem agora um exemplo dentre vários que observei cruzei alguns pombos cauda de leque brancos com puro sangue e com alguns barbados negros acontece que as variedades azuis dos barbados são tão raras que nunca ouvira falar de um exemplo na Inglaterra e os mestiços saíram pretos marrons e malhados cruzei também um barbado com a pomba do orvalho ou spot que é uma ave branca com cauda vermelha e uma pinta vermelha na testa e cujas crias são iguais aos progenitores os mestiços eram pardos e malhados cruzei então um pombo de cauda de leque com um barbado e spot e eles produziram uma ave de uma linda cor azul com os flancos brancos barra negra dupla na asa e penas nas caudas com barras e as pontas brancas como qualquer pombo doméstico selvagem podemos entender esses fatos sobre o famoso princípio da reversão dos caracteres ancestrais se todas as raças domésticas descenderem do pombo doméstico mas se negarmos isso devemos fazer uma das duas seguintes suposições improváveis primeiro os vários espécimes primitivos imaginados eram coloridos e marcados como pombo doméstico embora nenhuma espécie existente seja colorida e marcada dessa forma portanto em cada raça há uma tendência a retornar as mesmas cores e marcas segundo cada raça até a mais pura tem em si entre uma dúzia e vinte gerações no máximo com cruzamento com o pombo doméstico digo entre doze e vinte gerações pois não se conhece exemplo de descendentes cruzados retornando ao progenitor de sangue estranho retirado por um grande número de gerações em uma raça com apenas um cruzamento a tendência a retornar a algum caráter derivado desse cruzamento diminuirá naturalmente como em cada geração subsequente haverá menor indício de sangue estranho mas quando não houve cruzamento e há uma tendência na raça retornar a um caráter perdido durante alguma geração anterior essa tendência pelo que podemos ver pode ser transmitida sem enfraquecimento por um número indefinido de gerações esses dois casos diferentes de reversão são confundidos pelos autores que descreveram sobre hereditariedade por fim os híbridos ou mestiços dentre todas as raças de pombos são perfeitamente férteis como posso concluir de minhas observações feitas deliberadamente sobre as mais diversas raças ora é difícil verificar com certeza os casos de híbridos de duas espécies distintas de animais perfeitamente férteis alguns autores acreditam que a domesticação continuada elimina essa forte tendência à esterilidade nas espécies a partir da história do cão e outros animais domésticos essa conclusão provavelmente é correta se aplicada às espécies relacionadas mas estendê-la de modo a supor que espécies originalmente distintas como os pombos correio cambalhota de papo e calda de leque produzam uma prole perfeitamente fértil seria precipitado ao extremo por essas e várias razões isto é a improbabilidade de um homem fazer sete ou oito supostas espécies de pombos procriarem no cativeiro essas espécies serem desconhecidas em seu estado selvagem e não terem se tornado silvestres espécies apresentando muitos caracteres anormais quando comparadas a outros columbídeos embora tão semelhantes ao pombo doméstico em muitos aspectos a reaparição ocasional da cor azul e várias marcas pretas em todas as raças quando mantidas puras e cruzadas e por fim a prole mestiça ser perfeitamente fértil por essas e várias razões reunidas podemos concluir que todas as nossas raças domésticas descendem do pombo doméstico ou columbia lívia com suas subespécies geográficas a favor dessa visão devo acrescentar primeiro que o columbia lívia adaptou-se a domesticação na Europa e na Índia e assemelha-se em hábitos e em grande número de pontos estruturais a todas as raças domésticas segundo embora um pombo correio inglês ou cambalhota de face curta sejam bastante diferentes em certos caracteres do pombo da rocha ainda assim comparando as várias subespécies dessas duas raças mais especificamente as provenientes de regiões distantes podemos criar entre elas e o pombo da rocha uma série quase perfeita podemos fazer isso em alguns outros casos mas não com todas as raças terceiro os caracteres específicos de cada raça são variáveis por exemplo a crista e o comprimento do bico do pombo correio o bico pequeno do cambalhota o número de penas do caldo adilec e a explicação para esse fato será óbvia quando discutirmos a seleção quarto os pombos foram observados cuidados com o maior carinho e amados por muitos povos eles são domesticados há milhares de anos em várias partes do mundo o registro conhecido mais antigo de pombos remonta a quinta dinastia egípcia em aproximadamente três mil anos antes de Cristo como me foi demonstrado pelo professor Lepsius porém o senhor Bert informa-me que os pombos serviam de alimento na dinastia anterior na época dos romanos como destaca Plínio os pombos alcançavam preços altíssimos chegou-se a ponto de considerar sua linhagem e raça os pombos foram muito valorizados por Akbar Khan na Índia por volta do ano 1600 nunca menos que 20 mil pomos eram levados com a corte os monarcas do Irã e da Pérsia enviaram-lhe algumas aves muito raras e continua o historiador palaciano sua majestade com o cruzamento das raças método que nunca antes fora praticado aprimorou-as maravilhosamente por volta desse mesmo período os holandeses eram tão ávidos pelos pombos quanto os antigos romanos a maior importância dessas considerações ao explicar a imensa quantidade de variação sofrida pelos pombos será óbvia quando tratarmos da seleção veremos também porque as raças às vezes tem um caráter disforme é também uma circunstância muito favorável para a produção de raças distintas pois pombos machos e fêmeas se unem para a vida toda e por isso raças diferentes podem conviver juntas no mesmo viveiro discutir a origem provável dos pombos domésticos por um bom tempo ainda que insuficiente porque quando cuidei dos pomos e observei os vários tipos sabendo bem como eram puro sangue senti tanta dificuldade em acreditar que como elas foram domesticadas provinham de um progenitor comum como qualquer naturalista ao chegar a uma conclusão semelhante em relação às muitas espécies de tentilhões ou outros grupos de aves na natureza uma circunstância que muito me impressionou foi que quase todos os criadores dos vários animais domésticos e horticultores com que conversei ou cujos estudos li convenceram-se de que as várias raças das quais cuidaram descendem de tantas espécies originalmente distintas pergunte a um celebrado criador de gado herfor como eu fiz se seus animais descendem de longhorns ou se ambos tem uma origem comum e ele rirá nunca conheci um criador de pombo galinha pato ou coelho que não tivesse a convicção de que cada raça principal descende de uma espécie distinta Van Mons em seu estudo sobre peras e maçãs indica como ele duvida completamente que os vários tipos por exemplo uma maçã rubstein pippen ou coddling poderiam ser produzidos com as sementes da mesma árvore há inúmeros outros exemplos a explicação creio eu é simples após longo estudo em que se impressionaram com as diferenças entre as várias raças embora saibam que cada uma varia pouco pois eles ganham prêmios ao selecionar essas pequenas distinções ainda assim ignoram todos os argumentos gerais e recusam-se a recapitular as pequenas diferenças acumuladas durante muitas gerações sucessivas os naturalistas que conhecem bem menos sobre as leis da hereditariedade do que o criador que não conhecem mais do que ele os elos intermediários nas longas linhagens de descendência e no entanto admitem que muitas das nossas raças domésticas tem uma mesma ascendência não poderiam aprender a ter mais prudência quando ridicularizam a ideia de espécies em um estado natural serem descendentes lineares de outras espécies princípios de seleção seguidos antigamente e seus efeitos consideremos brevemente os passos pelos quais as raças domésticas foram produzidas a partir de uma ou várias espécies relacionadas os efeitos podem ser atribuídos em parte a ação direta e definitiva das condições de vida externas e em parte ao hábito mas ele seria um homem ousado ao responsabilizar esses agentes pela diferença entre um cavalo de corrida e de carroça um galgo e o bloodhound e um pombo correio e um cambalhota um dos aspectos mais notáveis em nossas raças domésticas é que vemos nelas adaptações não pelo bem do vegetal ou do animal mas para uso e pela vontade do homem algumas variações úteis aparecem inesperadamente ou em etapa muitos botânicos por exemplo acreditam que o cardo penteador com seus espinhos que não era páreo para nenhum instrumento mecânico é apenas uma variedade de dipsaco silvestre e essa mudança deve ter aparecido inesperadamente em uma muda assim deve ter acontecido também com a raça de cães Turnspit e sabe-se que também foi o caso do carneiro Ancon quando porém comparamos os cavalos de corrida e carroça o camelo e o dromedário as várias raças de ovelhas adaptadas para planície ou montanha sendo que a lã de uma raça é boa para um propósito e a de outra para outro propósito quando comparamos as várias raças de cachorros cada uma benéfica ao homem de diferentes formas ou o galo de briga tão obstinado na batalha com outras raças menos irracíveis com eternas poideiras que nunca querem descansar e com a galinha garnizé tão pequena e elegante ou as inúmeras raças de vegetais da agricultura da culinária do pomar e das plantações mais úteis aos homens em diferentes estações por motivos diversos ou por serem lindas aos olhos devemos creio eu olhar além da mera variabilidade não podemos supor que todas as raças foram produzidas tão perfeitas e úteis como agora as vemos de fato em muitos casos sabemos que a história não foi assim a chave é o poder humano da seleção acumulativa a natureza apresenta variações sucessivas o homem as reúne da melhor forma para ele nesse sentido pode-se dizer que ele fez para si raças úteis a grande força desse princípio da seleção não é hipotética é certo que vários dos nossos eminentes criadores durante uma única vida produziram suas raças de gado e ovelhas para perceber completamente o que fizeram é quase necessário ler vários dos muitos estudos dedicados ao assunto e examinar os animais os criadores costumam falar de uma organização de animais como algo plástico que podem moldar quase a seu bel prazer se houvesse espaço poderia citar várias passagens nesse sentido de fontes muito competentes Ewad que era bem mais familiarizado com as obras de agrônomos do que quase qualquer outro e que foi ele mesmo um bom juiz dos animais fala do princípio da seleção como aquilo que possibilita ao agrônomo não apenas modificar o caráter de um rebanho mas mudá-lo completamente é a varinha de condão pela qual ele pode trazer a vida a qualquer forma e molde que quiser Lord Somerville falando do que os criadores fizeram com as ovelhas diz parece que eles desenharam em um quadro negro uma forma perfeita e deram vida a ela na saxônia a importância do princípio da seleção a respeito do carneiro menino é tão reconhecida que os homens o exercem como um ofício os carneiros ficam em uma mesa e são estudados como um quadro por um connoisseur isso acontece três vezes em intervalos de meses e os carneiros são marcados e classificados todas as vezes de modo que os melhores sejam por fim selecionados para a procriação o que os criadores ingleses realizaram é provado pelos preços altíssimos obtidos pelos animais com boa linhagem que foram exportados para quase todo canto do mundo as melhores resultam em geral do cruzamento de diferentes raças todos os melhores criadores opõem-se a essa prática exceto às vezes entre sub-raças aparentadas quando um cruzamento acontece uma seleção final é ainda mais indispensável do que nos casos comuns se a seleção consistia apenas em separar uma variedade muito distinta e procriar a partir dela o princípio seria tão óbvio que não precisaria menção mas sua importância consiste do grande resultado produzido pela acumulação em uma direção por gerações sucessivas de diferenças desprezíveis para um olhar destreinado diferenças que eu mesmo tentei em vão perceber nenhum homem entre uma centena tem um olhar e um julgamento precisos o suficiente para tornar-se um criador eminente se for dotado dessas qualidades estudar seu objeto por anos e dedicar toda a sua vida a ele com esperança irrefreável terá sucesso e fará grandes melhorias se ele não tiver alguma dessas qualidades falhará poucos acreditariam de bom grado na capacidade natural e anos de prática como requisitos para tornar-se um criador de pombos habilidoso os horticultores seguem os mesmos princípios mas as variações são mais abruptas ninguém supõe que nossas produções mais seletas foram criadas por uma única variação de espécime original temos provas de que isso não aconteceu em vários casos com registros exatos por isso para dar um pequeno exemplo cito o tamanho crescente e constante das groselhas comuns vemos uma melhoria incrível em flores de floricultores quando se comparam as flores atuais com desenhos feitos há apenas 20 ou 30 anos quando uma raça de plantas é bem estabelecida os semeadores não escolhem as melhores plantas apenas examinam seus viveiros e arrancam as plantas podres como eles chamam as plantas que desviam do padrão correto com os animais esse tipo de seleção é na verdade seguida da mesma maneira pois quase ninguém se descuida a ponto de fazer procriar seus piores animais em relação às plantas há outro meio de observar os efeitos cumulativos da seleção isto é comparando a diversidade das flores nas diferentes variedades da mesma espécie no canteiro de flores a diversidade de folhas vagens ou tubérculos ou qualquer parte valorizada na horta em comparação com as flores das mesmas variedades e a diversidade de frutas da mesma espécie no pomar em comparação com os vegetais e flores do mesmo conjunto de variedades veja como são diferentes as folhas do repolho enquanto as flores são semelhantes como as flores do amor perfeito silvestre são diferentes enquanto as folhas são semelhantes o quanto as frutas dos distintos tipos de groselhas diferem em tamanho cor formato e penugem apesar de as flores apresentarem diferenças muito pequenas não que todas as variedades muito diferentes em algum ponto não difiram em outros pontos isso quase nunca acontece falo após uma observação cuidadosa talvez nunca a lei da variação correlata cuja importância jamais deve ser ignorada garantirá algumas diferenças mas como regra geral não se pode duvidar que a seleção contínua de pequenas variações seja nas folhas nas flores ou nos frutos produzirão raças diferentes principalmente nesses caracteres pode-se dizer que o princípio da seleção reduziu-se a prática metódica por pouco mais de três ou quatro séculos com certeza foi mais observado e muitos estudos sobre o assunto foram publicados e o resultado foi em proporção correspondente rápido e importante mas o princípio ser uma descoberta moderna está longe da verdade poderia apresentar várias referências a obras antigas nas quais se reconhece a importância total do princípio em períodos rudes e bárbaros da história inglesa animais seletos foram importados e leis foram criadas para impedir sua exportação o extermínio de cavalos abaixo de certo tamanho foi ordenado e isso poderia ser comparado com a retirada de plantas pelos horticultores achei o princípio da seleção apresentado em uma antiga enciclopédia chinesa regras explícitas foram formuladas por alguns autores clássicos romanos está claro pelas passagens no Gênesis que se tratou nessa época da cor dos animais domésticos os bárbaros cruzavam às vezes seus cães com animais caninos selvagens para aprimorar a raça e eles faziam isso antes como afirmam algumas passagens de Plínio os selvagens na África do Sul reúnem seu gado de carga pela cor assim como fazem os esquimós com seus times de cães Livingstone afirma que as boas raças domésticas são muito valorizadas pelos negros no interior da África não colonizado por europeus alguns desses fatos não mostram uma seleção real mas que se tratou cuidadosamente da procriação de animais domésticos na antiguidade e agora é praticada pelos selvagens inferiores seria na verdade um fato estranho caso não se prestasse atenção à procriação pois a hereditariedade das qualidades boas e ruins é muito óbvia Seleção Inconsciente Atualmente criadores eminentes tentam pela seleção metódica com um objeto distinto em mente fazer uma nova cepa ou subraça superior a qualquer coisa do tipo na região mas para nosso propósito é mais importante uma forma de seleção denominada inconsciente que resulta de todos tentando possuir e fazer os melhores animais procriarem portanto um homem que pretende criar cães de caça pointer ou perdigueiro tenta naturalmente conseguir o máximo de cães bons que puder e depois criar cães melhores mas ele não deseja nem espera alterar permanentemente a raça entretanto podemos inferir que esse processo incessante durante séculos melhoraria e modificaria qualquer raça da mesma forma que Bakewell Collins e etc por esse mesmo processo apenas mais metódico modificaram muito mesmo durante a vida as formas e as qualidades de seu gado mudanças lentas e insensíveis desse tipo jamais podem ser reconhecidas a menos que medições efetivas ou projetos cuidadosos das raças em questão tivessem sido feitos tempos atrás e poderiam servir de comparação em alguns casos porém indivíduos inalterados da mesma raça ou que se modificaram pouco existem em distritos menos civilizados onde a raça não foi tão aprimorada acredita-se com razão que o Spaniel do rei Charles é inconscientemente modificado em grande escala desde a época do monarca algumas autoridades competentes convenceram-se de que o Seller inglês deriva diretamente do Spaniel que sofreu lentas alterações sabe-se que o perdigueiro inglês foi muito modificado no último século e nesse caso a mudança aconteceu cresce por cruzamentos com o Foxhound mas preocupa-nos que as mudanças foram inconscientes e graduais ainda que efetivas e embora o antigo perdigueiro espanhol com certeza veio da Espanha o Sr. Burrell não viu como foi informado nenhum cachorro nativo na Espanha como o nosso perdigueiro por um processo similar de seleção e com um treinamento cuidadoso os cavalos de corrida ingleses ultrapassaram em velocidade e tamanho seus ancestrais árabes de modo que estes pelas regras da corrida Goodwood são preferidos pelo peso que carregam Lord Spencer e outros demonstraram como o gado da Inglaterra aumentou em peso e no início da maturidade foi comparado com o rebanho antigo dessa região comparando os relatos de vários estudos antigos do estado passado e presente dos pombos correio e cambalhota na Grã-Bretanha na Índia e na Pérsia podemos traçar os estágios pelos quais passaram tornando-se tão diferentes do pombo da rocha Iwatt apresenta um exemplo excelente dos efeitos de um curso de seleção que pode ser considerado inconsciente de um modo que os criadores não poderiam imaginar ou até querer reproduzir o resultado obtido isto é a produção de duas linhagens distintas os dois rebanhos de carneiros Lester criados pelo Sr. Buckley e Burgess como o Sr. Iwatt observa foram criados puramente a partir do rebanho original do Sr. Bakewell por mais de 50 anos ninguém familiarizado com o assunto suspeitaria que o proprietário deles desviou-se em qualquer exemplo do puro-sangue do rebanho do Sr. Bakewell entretanto a diferença entre os carneiros desses dois senhores é tamanha que eles têm a aparência de duas variedades diferentes se as selvagens tão bárbaros que nunca pensaram no caráter hereditário da prole de seus animais domésticos qualquer animal útil a eles por qualquer motivo especial seria cuidadosamente preservado durante períodos de escassez de alimentos e outros acidentes aos quais os selvagens estão sujeitos e esses animais seletos teriam portanto mais rebentos do que os inferiores de modo que nesse caso ocorreria um tipo de seleção inconsciente vemos o valor dado aos animais até pelos bárbaros da terra do fogo por eles matarem e devorarem as anciãs em ocasiões de privação considerando-as de menor valor do que seus cães nas plantas o mesmo processo gradual de melhoria pela preservação ocasional dos melhores indivíduos sejam ou não distintos para serem classificados em sua primeira aparição como variedades distintas venham ou não de duas ou mais espécies ou raças misturadas pelo cruzamento pode ser reconhecido no tamanho crescente e na beleza que vemos agora nas variedades de amor perfeito rosa pelargônio dália e outras plantas quando comparadas com as variedades antigas ou suas matrizes ninguém esperaria conseguir um amor perfeito ou uma dália excelentes com a semente de uma planta selvagem ninguém esperaria cultivar uma pera da semente de uma pera selvagem embora possa conseguir a partir de uma muda inferior que cresce na terra não lavrada se derivar de uma matriz de terra cultivada a pera embora cultivada na época clássica pela descrição de plínio parecia ser uma fruta de qualidade bem inferior vi grande surpresa indicada nas obras sobre horticultura com a maravilhosa habilidade dos horticultores em produzir resultados tão esplêndidos com materiais tão pobres mas a arte foi simples e o resultado final foi quase inconsciente consistia em sempre cultivar a variedade mais conhecida semeá-la e quando uma variedade um pouco melhor aparecesse selecioná-la e assim por diante mas os horticultores do período clássico que cultivaram as melhores peras que poderiam obter nunca pensaram na fruta esplêndida que poderiam comer embora devamos nossos excelentes frutos de certa forma a escolha natural feita por eles e a preservação das melhores variedades que poderiam encontrar uma grande mudança embora acumulada lenta inconscientemente explica creio eu o conhecido fato de que em um número de casos não podemos reconhecer e portanto não conhecemos as matrizes selvagens das plantas que há mais tempo são cultivadas em nossas hortas e jardins se demorou séculos e milênios para melhorar ou modificar muitas de nossas plantas até o padrão atual de utilidade ao homem podemos entender como nem a Austrália o cabo da boa esperança ou outra região habitada pelo homem incivilizado forneceu-nos uma única variedade merecedora de cultivo não é que essas regiões tão ricas em espécies não possuam por um estranho acaso as matrizes nativas de qualquer planta útil mas sim que as plantas nativas não foram aprimoradas pela seleção contínua até um padrão de perfeição comparável com o adquirido pelas plantas em regiões civilizadas há mais tempo a respeito dos animais domésticos criados pelo homem incivilizado não se deve ignorar que eles quase sempre precisam lutar por seu alimento pelo menos durante certas estações em duas regiões com condições muito diferentes os indivíduos da mesma espécie com constituições ou estrutura um pouco diferentes teriam melhor sucesso em uma região do que na outra e portanto por um processo de seleção natural como será mais bem explicado depois duas sub-raças podem se formar isso talvez explique em parte porque as variedades criadas pelos selvagens como alguns autores observaram tem mais do caráter de espécies verdadeiras do que as criadas em regiões civilizadas em relação a visão aqui apresentada sobre a parte importante desempenhada pela seleção feita pelo homem fica óbvio como nossas raças domésticas mostram adaptação em sua estrutura ou em seus hábitos nos desejos e preferências do homem podemos penso eu entender melhor o caráter anormal de nossas raças domésticas e também as diferenças tão grandes nos caracteres externos e tão pequenos nas partes ou órgãos internos o homem quase não seleciona ou faz com muita dificuldade qualquer desvio de estrutura exceto o que é visível externamente e de fato ele raramente se importa com o que é interno ele nunca age por seleção exceto em variações apresentadas primeiro a ele em proporção menor pela natureza nenhum homem tentou fazer um pombo cauda de leque até ver um pombo com uma cauda desenvolvida de uma maneira incomum ou um pombo de papo até ver um pombo com um papo de tamanho incomum e quanto mais anormal ou incomum o caráter for quando apareceu primeiro mais provável chamar sua atenção mas usar a expressão tentar criar um pombo cauda de leque é sem dúvida em muitos casos incorreta o homem que primeiro selecionou um pombo com uma cauda maior nunca sonhou com o que os descendentes desse pombo se tornariam pela seleção contínua em parte inconsciente e em parte metódica talvez a ave matriz de todos os cauda de leque tivesse apenas 14 penas na cauda de alguma forma expandida como o atual cauda de leque de java ou como espécimes de outras raças distintas nas quais há 17 penas talvez o primeiro pombo de papo não o inflasse mais do que o pombo de gravata faz com a parte superior de seu esôfago hábito desprezado por todos os criadores por não ser um dos pontos da raça não se pode pensar também que algum grande desvio de estrutura seja necessário para chamar atenção do olhar do criador ele percebe diferenças muito pequenas e é da natureza humana valorizar qualquer novidade por menor que seja em sua posse nem o valor antes dado a qualquer pequena diferença nos indivíduos da mesma espécie deve ser julgado pelo valor dado agora a elas após o estabelecimento de várias raças sabe-se que com os pombos muitas variações pequenas agora aparecem ocasionalmente mas elas são rejeitadas como falhas ou desvios do padrão de perfeição de cada raça o ganso comum não deu origem a qualquer variedade marcada logo o toulouse e a raça comum que diferem apenas na cor o caráter mais fugaz foram mostrados como diferentes em nossas apresentações de aves essas visões parecem explicar o que foi observado às vezes isto é que não sabemos quase nada sobre a origem ou a história de nossas raças domésticas mas na verdade uma raça como o dialeto de um idioma não necessariamente tem uma origem distinta um homem preserva e cria a partir de uma espécime com um pequeno desvio de estrutura ou toma mais cuidado do que o normal em unir seus melhores animais para aprimorá-los e esses animais se espalham devagar nas cercanias imediatas mas dificilmente eles terão um nome distinto e por serem pouco valorizados sua história será desdenhada quando aprimorados pelo mesmo processo lento e gradual eles espalhar-se a um mais e serão reconhecidos como distintos e valiosos e receberão provavelmente um nome popular nas regiões semi-civilizadas com pouca comunicação livre a propagação de uma nova sub-raça seria um processo lento assim que os pontos de valor fossem reconhecidos o princípio como eu o chamo da seleção inconsciente tenderá sempre talvez mais em um período do que no outro quando a raça entrar ou sair de moda talvez mais em um local do que em outro de acordo com a condição de civilização dos habitantes a acrescentar aos poucos os aspectos característicos da raça sejam eles quais forem mas haverá uma possibilidade muito pequena de qualquer registro de mudanças lentas variáveis e insensíveis circunstâncias favoráveis ao poder de seleção do homem direi por hora algo sobre as circunstâncias favoráveis ou não ao poder de seleção do homem um alto nível de variabilidade é obviamente favorável por dar os materiais para ocorrer a seleção não que meras diferenças individuais não sejam suficientes com o extremo cuidado para permitir a acumulação de uma grande somatória de modificações em quase todas as direções desejadas mas como variações claramente úteis ou agradáveis ao homem aparecem apenas às vezes a chance da aparição aumentará pela criação de um grande número de indivíduos logo o número é da maior importância para o sucesso sobre esse princípio Marshall afirmou a respeito das ovelhas de partes de Yorkshire como pertencem em geral aos pobres e ficam na maioria em lotes pequenos não podem ser aprimoradas por outro lado os horticultores ao manterem grandes sentimentos da mesma planta tem mais sucesso do que os amadores ao cultivar variedades novas e valiosas um grande número de espécimes de um animal ou vegetal podem ser cultivados apenas onde as condições para essa propagação são favoráveis quando eles são escassos poderão procriar seja de que qualidade forem e isso impedirá a seleção mas provavelmente o elemento mais importante é que o animal ou vegetal deve ser tão valorizado pelo homem que se presta atenção até aos menores desvios em suas qualidades ou estrutura a menos que se preste atenção nada pode ser realizado vi comentarem que foi bom o morango começar a variar apenas quando os horticultores eles começaram a cuidar dessa planta não há dúvida de que o morango sempre variou desde que passou a ser cultivado mas as pequenas variedades foram desprezadas porém assim que os horticultores escolheram os espécimes com frutos maiores mais precoces ou melhores e tiraram mudas deles e escolheram mais uma vez as melhores mudas e as cultivaram então com alguma ajuda do cruzamento de espécies distintas criaram-se aquelas muitas variedades admiráveis de morango que apareceram durante a última metade do século XIX com os animais a facilidade em impedir cruzamentos é um elemento importante na formação de novas raças pelo menos em uma região já provida de outras raças nesse sentido cercar a terra tem uma função selvagens nômades ou os habitantes das planícies ralamente possuem mais de uma raça da mesma espécie os pombos unem-se pela vida toda o que é muito conveniente para o criador pois assim muitas raças poderiam ser aprimoradas e manter-se puras embora misturadas no mesmo viveiro e essa circunstância favoreceu muito a formação de novas raças os pombos além disso podem propagar-se em grande número e muito rápido e aves inferiores podem ser livremente rejeitadas pois quando mortas servem de alimento por outro lado os gatos por seus hábitos de passeios noturnos não podem cruzar facilmente e embora sejam muito valorizados por mulheres e crianças raramente vemos a conservação de uma raça específica raças como as que vemos às vezes são quase sempre importadas de algum outro lugar embora eu não duvide que alguns animais domésticos variem menos do que outros a raridade ou ausência de raças diferentes de gados burros pavões gansos etc pode ser atribuída em grande parte a seleção não ter acontecido nos gatos pela dificuldade no acasalamento nos burros por serem apenas poucos mantidos pelos pobres que poucos se importam com sua criação apesar de recentemente em certas partes da Espanha e dos Estados Unidos esse animal ter sido modificado e aprimorado pela seleção cuidadosa nos pavões por não serem facilmente criados se não terem grande suprimento nos gansos por falerem apenas para dois propósitos alimento e penas e especialmente por não haver vontade em exibir raças diferentes mas o ganso sob as condições é que é exposto quando domesticado parece ter uma organização inflexível embora tenha variado um pouco como descrevi a Luris alguns autores defendem que logo se atinge a totalidade de variação em nossas produções domésticas jamais pode ser sobrepujada seria precipitado afirmar que se atingiu o limite em qualquer caso pois quase todos os nossos animais e vegetais foram muito aprimorados de muitas formas em um período recente e isso sugere variação seria igualmente precipitado dizer que os caracteres aumentados agora a seu limite máximo não poderiam após permanecerem fixos por muitos séculos variar de novo sob novas condições vitais sem dúvida como o senhor Wallace observou com muita verdade o limite será atingido por exemplo deve haver um limite a velocidade de qualquer animal terrestre como será determinado pelo atrito a ser superado o peso do corpo carregado e o poder de contração das fibras musculares mas preocupa-nos que as variedades domésticas da mesma espécie diferem entre si em quase todos os caracteres que os homens cuidaram e selecionaram mais do que as espécies diferentes dos mesmos gêneros Isidore Diofray Santiller aprovou isso em relação ao tamanho a cor e provavelmente ao comprimento dos pelos a respeito da velocidade que depende de caracteres corporais eclipse era mais veloz e um cavalo de carroça é bem mais forte do que qualquer duas espécies naturais pertencentes ao mesmo gênero já em relação às plantas as sementes das diferentes variedades de feijão ou milho provavelmente diferem mais em tamanho do que as sementes de espécies distintas em qualquer gênero nas mesmas duas famílias a mesma observação vale para o fruto de várias variedades de ameixa e ainda mais para um melão assim como em muitos outros casos semelhantes resumindo a respeito da origem de nossas raças domésticas de animais e vegetais condições vitais modificadas são da maior importância para causar variabilidade agendo diretamente na organização e indiretamente ao afetar o sistema reprodutor não é provável que a variabilidade seja uma eventualidade inerente e necessária sob todas as circunstâncias uma maior ou menor hereditariedade e reversão determinam se as variações perdurarão a variabilidade é regida por muitas leis desconhecidas dentre as quais o crescimento correlato é provavelmente a mais importante algo mas não sabemos o quanto pode ser atribuído a ação exata das condições vitais pode-se atribuir algum talvez grande efeito ao uso ou desuso crescente de partes o resultado final é infinitamente complexo em alguns casos o intercruzamento de espécies originalmente distintas parece ter uma função importante na origem de nossas raças quando várias raças foram formadas em uma região seu ocasional intercruzamento com a ajuda da seleção contribuiu muito na formação de novas subraças mas a importância do cruzamento foi exagerada tanto em relação aos animais quanto as plantas propagadas pela semente com plantas temporariamente propagadas por mudas enxertos etc a importância do cruzamento é imensa pois o horticultor pode desconsiderar a variabilidade extrema dos híbridos e dos mestiços e a esterilidade dos híbridos mas plantas não propagadas por sementes são de pouca importância pois sua durabilidade é apenas temporária além de todas essas causas de mudança a ação cumulativa da seleção aplicada metódica e rapidamente ou inconsciente e devagar mas com mais eficiência parece ser o poder predominante você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça